O chapéu do Cuiabando é mais bem cuidado que eu. Sério? Tem uma mala pra levar o chapéu do Cuiabando. Ah, se você tem uma mala pra levar o chapéu, imagina pra levar outras coisas. Deus do céu. Você viu? Eu pensei que tinha um gato lá dentro, um gato. É? Mas não, mas eu mandei um beijo pro gato. Manda um beijo, um beijo gato. Um beijo pra quem tá assistindo essa live. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Supostamente nos últimos dias, você já deve ter visto algum desses vídeos que eu deixei anteriormente. Mas você sabe quem é ele? Se você não sabe, fique nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Nos últimos tempos, um rapaz vem chamando a atenção nas redes sociais. Onde nos seus vídeos, ele sempre está imitando um Gustavo Lima. E onde suas redes sociais, mais precisamente no seu perfil oficial no Instagram, ele já contabiliza com quase 500 mil seguidores. Inclusive, na última live de Gustavo Lima, ele fez uma participação onde sua popularidade aumentou muito. Se você não viu, eu vou lhe mostrar esse vídeo agora. Maravilhosa suína. Que delícia, rapaz. Que delícia. Quem é Gustavo Lima? Aí, ó. Quem é Gustavo Lima? Tudo bem, cara? Cara, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu estava ali fora, estou falando com você agora de perto. Parece que eu estou falando comigo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa pra você, cara. Fala, bebê. Estou muito feliz. Esse cara é muito meu parceiro. Muito meu amigo. E eu queria dizer pra você, Gustavo, que eu fui ver o chapéu do Cuiabano, é mais bem cuidado que eu. Sério? Tem uma mala pra levar o chapéu do Cuiabano. Ah, se você tem uma mala pra levar o chapéu, imagina pra levar outras coisas. Deus do céu. Você viu? Eu pensei que tinha um gato lá dentro, um gato. É? Mas não, mãe, eu mandei um beijo pro gato. Manda um beijo. Um beijo, gato. Um beijo pra quem está assistindo essa live. Muito obrigado. Você é de onde, Augusto? Eu sou de Natal. Posso aproveitar pra mandar um beijo? Um beijo pra minha cidade, Natal. Rio Grande do Norte. Que é uma cidade maravilhosa. Perfeita de morar. Então uma salva de palmas pra Natal. Quem está em casa aí, bate uma salva de palmas pra Natal. Muito obrigado. Um beijo Natal, um beijo pro Rio Grande do Norte. Aliás, pro Nordeste inteiro. Com certeza. Você que faz, eu vou atrás. Eu vou atrás de você. Você vai na frente, eu vou atrás de você. Vai o caralho. Não, peraí. Você vai na frente, eu vou atrás. Não, vamos lá da lado. Vamos lá da lado. Vamos lá da lado. Sem ninguém querer foder ninguém. É isso aí, Áureo. Grande Áureo. Tamo junto, Campan. Qual é um Lá Maior pra mim? Maravilhoso. É, é Lá Maior? É... Mi última letra? Vamos fazer mi última letra? Vamos fazer mi última letra? Você canta ela? Vamos. Vamos lá, vamos lá, então. Eu acho que eu sei falar espanhol ainda. Mi última letra. Vamos romper essa canciona? Eu aprendi lá em Ponta Negra. Falar espanhol. Tu vai cantar, hein? Vamos. Vamos embora. Sem baracinho. Obrigado, Áureo. Eu te agradeço. Qual que é o seu Instagram? Áureo Dene. Áureo Dene? Áureo Dene. A-U-R-E-O-D-E-N-E. Que nome, hein, gato? Que nome. Áureo Dene. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu vou te contar. É um nome muito bonito. Pior que é o seu, é o meu. Pelo amor de Deus. Meu nome é mais alto que os tons que você canta. Ah, para com isso. Deus abençoe você. Muita saúde. Você também. Manda um abraço pra galera de Natal. Um abraço mais uma vez pra galera de Natal. Vou falar com os caras aqui, pode? Pelo amor de Deus. Ô, bebê. Oi. Com a sua licença, bebê. Só pra gente depois... O que você coloca dentro da sua boca pra ficar com a bochecha grande? Ô, gato, isso aqui, minha mãe é professora. Ah, é? E ela tem piloto. Piloto de quadro. Sim. Aí eu vou e coloco, porque minha barba, na verdade... Na verdade? Ela é igual um futebol de salão, cinco de cada lado. E o bigode é o bigode código de barra. É duro e cheio. É. Duro de nascer e cheio de falha. Exatamente. Respeitando o distanciamento social. A cada pelo. Entendeu? Obrigado, senhor. Deus abençoe você, tá? Você também, gato. Fica com Deus, gato. Valeu. Um beijo. Valeu, galera. Este vídeo, na live, foi compartilhado por milhares de pessoas. Tanto no Instagram, YouTube e Facebook. Para vocês que não conhecem, o nome dele é Áureo Dene. Ele é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Mais precisamente, do bairro Soledade 2. Áureo que nasceu no ano de 1999. Hoje ele tem apenas 21 anos de idade. Com seu humor e seu jeito humilde de ser, ele vem conquistando o Brasil. Ele fala que suas maiores inspirações no humor são. Whindersson Nunes, Tirulipa, Marcelo Aldinê, entre outros. Para vocês que também não sabem, ele é estudante de direito na Universidade Federal de Rio Grande do Norte. E faz estágio na Defensoria Pública da União. Embora ele faz faculdade e está estagiando desde criança, ele sonhava em ser humorista. Ele ressalta que na sua infância fazia apresentações em aniversários e fazia também repentes. Porém, foi na universidade que ele se descobriu como humorista. E dando uma breve pesquisada, nós do canal Emerson Islay encontramos um vídeo onde ele faz uma participação no show de Tirulipa. Vamos ver. Quero trocar e tudo. O que é o nome? Áureo. Áureo, o teu? Richard. Deixa eu ficar aqui no meio do casal. Cara, 19 anos, jovens, bonitos. Se a gente ver duas crianças basicamente. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 20. Olha, 20? Então, com um ano, você já estava... 19. Então, você nasceu já, seu amigo? Nasceu com um ano amigo? Quase irmão. Quase irmão. Quase irmão, cara. Viaja junto? Já viajaram juntos? Hoteis juntos? Quarto dividem juntos? Lógico. Digo, cama separada. Mas dividem quatro. Mas é que tem uma gente, diga logo. Não, não, não. Digo, quem sou eu para fazer isso? Longe de mim. Nessa vida agora são os dois, três, quatro, quantos você quiser. É lindo, eu repito. Não dá certo pra gente, não, mas eu não quero. Dá certo, dá certo. Olha pra gente. Um coça o ovo, o outro coça o ovo. E em 2020, diante da pandemia, ele teve que trabalhar em casa e usou desse momento difícil que estamos vivendo ao seu favor. E sempre nas horas vagas, ele começou a pôr seu sonho de infância em prática. Para a gravação de seus vídeos, ele contou com a ajuda de seus familiares. Ele fala que no início, seus pais ficaram com receio devido aos seus estudos. Porém, com o tempo, começaram a lhe apoiar. E um de seus primeiros vídeos a viralizar nas redes sociais foi imitando o locutor de futebol. Se você não viu, eu vou te mostrar agora. E lá vem a garotinha, Alineide. Já errou o copo de café, já subiu, garotinha. Desceu o copo de café, lá vem agora trabalhando, olhando para o celular, está com vontade de no WhatsApp. A Saminha está falando sobre a quarentena, sobre o coronavírus. Não aguenta mais, já está com o café levantando. Vai aí, garotinha, Alineide. O que é que você está vendo o convite aí, fainho? É, o de dentro do momento, ela vai estar olhando aí o celular, ver se tem alguma mensagem do coronavírus. É isso mesmo, garotinho. Isso é Alineide, o som da sua quarentena. Vai, 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 vai. E o garotinho desce agora as plantas. O garotinho vai aguardar as plantas agora, a primeira planta, meu Deus, ele vai matar a planta afogada. O garotinho trabalhando mais, querido, já passou por você, comente aí, maninha. No momento, ele está aguardando as plantas, então ele pega a vasilinha, aproveita e faz um cafezinho. Isso mesmo, garotinha. No placar da minha casa, maninha, um, bainho, chego. E esse vídeo foi o pontapé inicial para a sua trajetória como humorista. Posteriormente, através de brincadeiras nas redes sociais e com o incentivo de sua namorada, ele começou a imitar Gustavo Lima. E como ele não sabia imitar a voz do sertanejo, começou a imitar os seus gestos. E o seu primeiro vídeo foi um verdadeiro sucesso. E chegou até Andressa Suíta, ex-mulher de Gustavo Lima. Meu sonho era ter uma Kombi igual essa. Penso na Kombi maravilhosa. Olha isso aqui. Olha o interior. Mostra o interior dessa Kombi, bebê. Mostra o interior dessa Kombi. Olha. Outra coisa, pega de primeira. Quer ver? Papai vai dar partida, quer ver? Ó. Ó. E através dos seus vídeos imitando o cantor, Áureo ganhou fama. Inclusive, em entrevista, o humorista ressaltou que vem fechando inúmeros contratos de publicidades e pretende cada vez mais invertir em sua carreira. Nós do canal Emerson Weasley encontramos um vídeo de Áureo junto com Gustavo Lima e uma entrevista, os dois conversando lá no Instagram. E nós resolvemos mostrar aqui para vocês. Vamos ver. Esse aqui, esse aqui é bacana. Esse menino aqui. Ele fica, esse rapaz fica... Fala comigo, bebê. E aí, bebê. Tudo bem? Como você tá, gato? Um beijo, gato. Um beijo, gato. Você é de onde, Áureo? Sou de Natal. De Natal, no Rio Grande do Rio Grande do Sul. E você tá se passando por mim aí em vários lugares, cara. Você tá gravando o áudio do povo aí, falando que é eu. É, liberando o gato. Deixa eu vir pra luz aqui, que eu tô no escuro aqui. Vou vir pra luz aqui. Aí, ó. O áudio, tudo bem, cara? O áudio, meu, graças a Deus, é muito bacana. Você é de onde, Áureo? Sou de Natal. De Natal, no Rio Grande do Sul. E você tá se passando por mim aí em vários lugares, cara. Você tá gravando o áudio do povo aí, falando que é eu. Liberando hotel, liberando alimentação. Depois essa conta vai chegar pra mim. E eu vou mandar pra você pagar, viu? Uma conta dessa aí, pra eu pagar, tá difícil. Ela fecha? Nessa pandemia aí, tô quebrado. Um beijo, cara. Um beijo, cara. E aí, o futeco lá em Natal, cara, você gosta de cantar lá? Ah, Natal é foda, né, cara? Natal, Rio Grande do Norte, é... O Nordeste em si, né, cara? Pensa no meu. Tô aqui em Goiânia. Pô, depois vem aqui em casa tomar um café comigo aí. Aí eu vou na hora, gato. É, só chegar e bater lá na frente da loja, depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia, né? Quarta-manhã, cantor não funciona, não. É, não tá, melhor dormir, né? Você aparece muito aqui onde a gente vive, né? Aqui no Goiás. As pessoas são muito carinhosas. Sabem receber as pessoas muito bem. Minas Gerais, né? As pessoas são muito carinhosas. Você vem pra Goiânia, você tem Goiânia? Povo carinhoso, maravilhoso. Eu tenho uma vontade de mudar pro Nordeste, cara. Você acredita? É mesmo? Não, o litoral lá é sensacional. Você já foi lá, né? Demais. O interior, as pessoas são, nossa. É verdade. Simples, carinhosas, receptivas demais. Pois é, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações, que é para você se lembrar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram, se tá aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Muito obrigado.